Acesse já realfan.xmb.com.br Inveja, sentimento que pode dominar o coração Pode dominar a sua mente Ela não desacredita, não Ela passa por cima de quem estiver na frente É, tu tá pensando que tá bom Não está, o pior cego é aquele que não quer enxergar O olhar, eu olho e reconheço bem Não me admite, então, bato de frente também Inimigos que vão, inimigos que vêm Deus ele é, mas eu sou, mas eu não tenho pra ninguém Inimigos que vão, inimigos que vêm Vem que vem que Deus é pra ninguém É mais que ninguém, a missão Ela destruir os lá de laços Na selva de concreto e aço Chega a pensar que já fez louco O corpo na mão de muitos e muitos na mão de poucos Para de neurose e veja você Tudo que nem quer ver Pelo rádio e na TV Não importa o que você vai ter que fazer Pra conquistar ou me ter Ela é a missão que vai destruir você Inimigos que vão, inimigos que vêm Vem que vem que Deus faz ninguém Mas ninguém Inveja sentimento que pode dominar o coração Pode dominar a sua mente Ela não desacredita não Ela passa por cima de quem estiver na frente É, tu tá pensando que tá bom Não está O pior cego é aquele que não quer enxergar O olhar, o olho e reconhece bem Não tem medo então Bato de frente também Inimigos que vão, inimigos que vêm Vem que vem que Deus faz Oração, amém P-P-P-P-P-J C-C-C-C-Celo Pode copiar, concorrência Acesse já RealRealFan1.xmb.com.br O T-A-Z-U-G-I Tchau, tchau